Olá gente, estamos começando o programa Conexão PG, programa que vai divulgar a plataforma de trabalho da nossa candidata prefeita, a Raquel. Estamos aqui com uma convidada especial do Imperador, Real, Solemar, daquela região. Estamos batendo um papo aqui com as pessoas, para elas falarem um pouco da transformação daquela região, especificamente do seu bairro, e entender essa transformação e o que a gente precisa evoluir. A Raquel vai falar um pouco dessa situação também. A Sarah está morando em Praia Grande há quantos anos? Eu tenho casa na Praia Grande há 45 horas a 12. Eu sempre gostei de ir praia, cheguei aqui na Praia Grande, era assim, ainda deserto, aquela calçadão não existia, era areia, as roazinhas transversais todas de terra, mas era muito bom. A gente fazia fogueirinha com as crianças e brincava muito, andava pela praia, era muito legal. E a transformação foi muito grande. Então, a gente realmente viu o progresso, aquela praia hoje está muito linda, toda hora arrumando aqui, arrumando ali, o calçadão, a ciclovia, que eu acho muito importante, porque a gente pode andar nesse coéca todos os dias, né? E a jardinagem também está muito bonita. As barraquinhas já não estão mais, aquelas barraquinhas feias de antigamente, né? Elas foram reformuladas, né, há um tempo atrás, agora se tirou e vamos esperar que as novas venham e que venham bonitas, né? Pra trazer conforto pro pessoal que vem de fora. Porque eu acho que pra nós, que moramos aqui, eu não sinto nenhuma falta de barraquinhas. Mas quem vem de fora precisa, né? Tem alguma maneira pra pessoal ganhar dinheiro também, né? Já que a senhora tocou o negócio da barraca, era o ciclo, né? A gente tinha aquela mundaréu de barracas, eram 360. A grande maioria usavam aquilo como viraneio, não eram nem barracas pra comercialização. Ficaram aqueles que reviviam daquilo. Mas teve uma obrigação de fazer uma licitação e retirada por uma ação civil pública, foi retirada, mas vieram aquelas novas, né? Que depois tivéssemos tirar de novo. Mas hoje nós estamos fazendo o chamamento, que é a licitação nova pro 20 anos, renovar pro mais 20. Tem as novas barracas já, tem 15 licitadas e já começando as obras. A gente espera que agora tá publicado o edital do Real, do Princesa, do Flórida, foi publicado o edital também. Na pandemia parou tudo, né? E nós esperamos que nessas próximas dias ou meses, o edital tá publicado, a gente apareça algum. Mas a gente vai mostrar as imagens pras pessoas conhecerem, imagens desse belo projeto que agora definitivamente tá andando, né? No momento. Essa urbanização, ela sofreu uma mudança. Nós estamos substituindo tudo por lâmpada de LED, iluminação da praia, trocando o piso, que era piso estampado, ele envelhece, né? Sabe por que foi colocado com pedra? Pedra é uma coisa que acha em qualquer lugar na natureza, né? Então, há algum tempo a gente consegue repor material mais fácil. Pra varrer é mais fácil. Então, a manutenção vai ficar mais fácil. E a ciclovia, eu me orgulho dela. Nós fomos a primeira cidade do país a fazer ciclovias, começar. Hoje nós somos a quinta em termos de quilometragem. Porque é uma cidade média, né? Não vamos ganhar da capital, não vamos ganhar das grandes cidades. Mas das cidades do nosso tamanho, somos a primeira. E das cidades acima de até 800 mil habitantes. São cento e tantos quilômetros de ciclovia. Ciclovia! Nem todo mundo tem carro. Então, a bicicleta, hoje em dia, é um meio de transporte muito importante, né? As pessoas utilizam, além do que, fazer exercício, né? A gente, com que tem um pouquinho mais de idade, andar de bicicleta de manhã e à tarde é maravilhoso. Então, é muito legal a ciclovia, mas isso também concorda. E a senhora falou que participa dos programas sociais. Está frequentando o Conviver, conhece, frequenta? A gente tem lá um relacionamento muito bom com todo mundo. E eu sempre fiz muita atividade lá, né? Então, a gente participava de todas as atividades lá. Agora, com essa parada, né? Está fazendo uma falta da nada. Mas o Conviver lá é muito legal. A gente vem participando. Você sabe que o Conviver começou por uma questão de necessidade de enfrentar o isolamento das pessoas de mais idade. E também porque eu precisava religar a sociedade. O mundo está vivendo um individualismo exacerbado, né? Que está criando um problema maior. Aí, perdemos a referência das sociedades de bairro. As que sobrevivem tentam, a duras penas, trazer as pessoas para conversar, para preservar seu espaço lá naquele local. Então, o Conviver foi por dar de tirar o idoso de casa, mas para que ele pudesse ir para lá, conviver com as pessoas. Porque a gente vai perdendo as referências, perde o marido, os filhos estão morando em outro lugar, estão vivendo a sua vida. Só periodicamente se encontram, mas você precisa viver a sua vida do dia a dia. Então, esse é o objetivo do Conviver. O Convívio diário, ou cada dois, três dias, é importante. Então, a gente sente falta também do exercício, mas do convívio. Você chegar, falar um bom dia para um, um bom dia para outro. Então, assim, é um lugar muito gostoso de participar. Criar novas amizades. Novas amizades. Novas amizades que vai fazer você ter tempo para conversar, fazer uma leitura. Os cursos também, né? É. O curso de italiano, a gente faz curso de italiano. Então, você vai e monta um grupo para conversar com as pessoas. Aí, você descobre tanta coisa boa em cada pessoa que você sobe diariamente. Então, é muito bom esse convívio mesmo. Eu acho que é muito bom. Tem outros programas, que nem a creche do idoso, né? Que a gente deu um nome carinhosamente de creche do idoso. Hoje, esse programa foi inovador. O pré-grande criou a creche do idoso. Mas, aí o governo do estado fez um trabalho de repicar isso no estado de São Paulo. Chamou de centro-dia, mas nós começamos nos anos 90. A creche do idoso, para mim, foi, assim, uma surpresa. Quando eu fui para o conviveiro, que me disseram creche do idoso, achei estranho, né? Como creche do idoso? E, como que passaram o tempo, assim, o almoço que a gente encontrava com o pessoal. E, todo dia, antes de, quando a gente vir para ou sair, eu falava um bom dia para eles, que eu acho tão importante, né? Eles perceberem o carinho das pessoas de fora. Eu tive a oportunidade de usar a creche do idoso. A minha mãe veio para cá, teve uma fratura de fêmur. E ela ficou comigo três anos antes de falecer. E eu tinha uma dificuldade danada de ter que sair e deixá-la sozinha. Então, não que eu tivesse horário de trabalho, mas eu tinha minhas atividades. E a Silvia, do conviveiro, me disse, traga ela para cá. Nossa, mas eu vou trazer minha mãe para a creche do idoso. Eu achei estranho, né? Mas foi uma grata surpresa ela ir para lá. Porque chegava lá, ela ficava muito feliz. Muito bem tratada. E, assim, alimentação no horário certo. Se eu deixasse em casa, além de esquentar no micro-ondas, de repente não dava certo. Lembrar do remédio, que esquece. Lembrar do remédio, exatamente. Não é um lugar para tratar da saúde. É um lugar para ficar como se estivesse em casa, mas protegida. Assim como uma criança não pode ficar sozinha. Quando é que nós vivemos, vamos viver a criança também, né? A idade vai nos fazer criança. Foi, assim, muito bom, muito bom mesmo. Quando ela faleceu, que foi de repente, ela ficou até, assim, quatro horas na creche. Foi para casa e ela, quando faleceu, dormindo. No dia seguinte, porque ela era ativa, né? 95 anos, mas ela era muito ativa. E o pessoal não acreditava. Então foi um carinho muito grande que eu recebi também depois disso. Sabe? Então eu só tenho a elogiar. Me deixa feliz isso. Saber que aproveitou uma praia e cumprir o papel dos programas que foram criados. Minha esposa tem um carinho muito grande por isso, a Maruca. E a gente sabe que é um programa que veio para ficar, né? Pertence à sociedade um programa desse. Não acredito que você tenha gente que tenha coragem de acabar com um programa desse. Mas a gente está com a Raquel visitando lá os bairros, né? Então ela está aí, ela vai falar um pouco para a gente do que ela tem de novidade lá para aquela região. Do que ela sentiu conversando com as pessoas, tá? Para que a gente consiga levar uma nova mensagem para o futuro. Oi, Morão, Dona Eladir. Estou caminhando aqui na região da Cidade da Criança, Alice, Princesa, Imperador. E é clara a evolução desses bairros. Vou continuar com esse desenvolvimento. Vou construir o segundo DP no Caixara. E buscar junto ao governo do estado a construção das passagens inferiores. Também vamos fazer a troca da iluminação por LED, além de instalar o posto avançado da Guarda Civil Municipal na região de Solemar. Inclusive, vamos aumentar o efetivo da GCM. E um outro ponto muito importante pelo que vou trabalhar é seguir com a regularização fundiária, para que as pessoas sejam realmente donas de suas casas. No Princesa, vou buscar a licença ambiental para abertura de canais e também realizar obras de microdrenagem e pavimentação. Faremos a ligação da Via do Cidadão ao sistema rodoviário por meio de passagem subterrânea e buscaremos a duplicação da padre Manoel da Nóbrega. Investiremos na saúde, com ampliação do Hospital Irmã Dulce. Na educação, vamos ampliar as vagas em creche, ensino infantil e fundamental, e fazer estudos para absorver a demanda do sexto ao nono ano. A atenção aos idosos seguirá com a ampliação das unidades de conviver, praças de idosos e o programa Senhor da Visão, que realiza consultas, exames e cirurgias de catarata. Vamos ainda incentivar a habitação para melhor idade e repúblicas para idosos. É com você, Morão! Bom, estamos terminando o programa. Queremos agradecer a Dona Eladir por ter participado do nosso programa, trazido a sua manifestação no bairro. Fala com carinho dos programas sociais, para nós fazer o importante, tá? E até o próximo programa, gente! Fala com carinho dos programas, 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 gente!